Cristian, pega aqui assim na minha mão, deixa a mão bem relaxada, olha pra mim, deixa a mão bem relaxada, olha pra mim, isso, deixa o olho ficando mais pesado, mais pesado. Essa é uma versão 2 do Army Pull, viu gente? Eu vou ensinar pra ela, é uma mistura de Deviant com Army Pull. Olha pra mim, isso, deixa o olho bem relaxado, puxa o ar, deixa os olhos e relaxa, isso, muito bem, vai ficando mais e mais relaxado, mais e mais profundo. Imagine agora que tem uma cola super poderosa nas pálpebras dos seus olhos, bem poderosa, vai fazer uma montagem de 1 a 3, só que quando você é 3, você tenta abrir o olho e mantém eles fechados, como se estivesse totalmente colado. 1 mais colado, 2 totalmente colado, 3 durmo mais e mais relaxado, mais e mais profundo, mais e mais, quanto mais eu falo, mais e mais profundo, mais e mais, mais e mais, mais e mais relaxado. Isso, muito bem, 1, 2, 3 olhos abertos. Gostou da experiência? Aqui, ó, eu vou experimentar uma coisa que eu vi com ele, eu não sei se ele percebeu isso, não sei se deu pra perceber daí. Na hora que eu falei, fecha o olho, eu não precisava nem ter feito durmo, mais, pra fazer qualquer tipo de exercício, pra entender. Tem gente que eu precisaria, no caso dele, não, por que que? Na hora que eu falei, fecha o olho, ele fez assim. Não sei se dali dava pra ver, eu não sei se você percebeu, você ficou assim pra caramba, palpebrando. Isso é uma coisa que vocês tem que prestar atenção na hora que vocês estiveram fazendo. Por exemplo, no caso dele, eu nem tinha feito a indução toda ainda, mas talvez por ele pensar que quando eu falasse, fecha o olho, a indução já estava pronta, ele já estava pronto logo que eu falei, fecha o olho. A segunda parte da indução foi meio que desnecessária, se fosse um tratamento, compreenderam? Só que aí eu fiz pra mostrar pra vocês, o que que é a sacada? Eu falo 1, 2, 3, no 3 eu praticamente não dou tempo pra ele tentar abrir o olho. Você percebeu isso? Na hora que eu falo, treinado de ver, já foi. O dormir é mais fácil de seguir naquele momento. E aqui, ó, é a mesma lógica do arme-pull, aqui, ó, e percebe, isso aqui não seria o suficiente pra você vir como você veio. Então, isso, eu tenho certeza que ele estava bem engajado, eu fiz isso. Eu dou um aperto de mão e um toque no ombro. E aqui, o que que é importante? Eu não sei como ele vai reagir. É importante eu ficar esperto, porque você já pensou se ele vai, eu tenho que se segurar. Então, eu faço assim, solto a mão dele depressa, pra guiar, se precisar, eu coloco a cabeça dele aqui e falo, pés firmes no chão. Se alguém é maior, bem maior que você, ele não faz, não pega. Porque mesmo pés firmes no chão, o cara pode demorar alguns segundos até ficar com os pés firmes. E nesses segundos, pode ser que você já não deu como segurar ele. Que seja três segundos, às vezes você não conseguiu e o cara já foi pro chão. Então, você ficar esperto com isso, como seria fazer a no sentada? Mesma coisa, pega na mão, beleza. Diferença da primeira versão do arme-pull. A primeira é só pegar na mão, puxar, solta, durma. A segunda versão, essa versão, ela é mais tranquila, eu gosto muito de utilizá-la na clínica também. Por quê? Porque essa é mais permissiva, no sentido de que eu pego na mão e tal, o primeiro comando é feche os olhos. Quando eu falei feche os olhos, ele já estava no estado que eu precisava. O primeiro comando é puxar e feche os olhos. Basicamente isso. E eu calibro a mão dele aqui, eu vejo se a mão dele está engajada. Beleza, ele já estava totalmente engajado na hora que eu falei feche o olho. Opa. Você sente que a mão dele está engajada? É quando o relaxamento muscular está bom. Está bom, ele não tem... Ele não tem uma contra-força aí. A mão dele não tem uma força. Está bom, ela está... Se tiver razoável, você perceber, não, está legal. Está ok. Agora, se ele está meio... Quanto mais rígido, menos engajado, ele vai estar no... No processo do que eu estou comunicando para ele. Porque a comunicação não verbal é... Estou fazendo assim... Igual o teste da mão do Elmo tradicional. Isso. Como se fosse... Vem isso aqui. Só que aqui ele está legal. Ele está balançando, ele não está forçando contra mim. Quer ver? Faz comigo essa balançada da mão. Ó, viu? Assim eu estou engajado. Agora, geralmente quando a pessoa está desengajada, ela fica meio assim. É, como se fosse assim... É quase como se fosse... Pera aí, não. Ele está falando um negócio e eu estou querendo fazer outro. Estão compreendendo? Isso aqui é uma comunicação não verbal. Isso vale mais do que o que o cara está falando. Por quê? Porque ele pode falar... Eu não vou ser hipnotizado. Eu não... Ninguém consegue me hipnotizar. Isso não vale. Porcaria, não. Se eu chego e pego na mão dele e a mão dele está balançando, ele está me dizendo outra coisa do que ele falou. Compreenderam? E aí eu chego, toco aqui, eu falo, fecho o olho. Eu vi ele começando a palpebrar, o que ele falou não valeu de nada. O que ele comunicou não verbalmente é outra coisa. Ele não falou isso, mas eu estou querendo dizer que quando uma pessoa fala, não é o falar só. É o... Desde o momento que eu falo, levanta e a pessoa levanta, ou senta e a pessoa senta, ela está comunicando. É isso que... Prestem atenção nesses detalhes. Obrigado, creche. Ah, segunda parte. Você falou a primeira parte, calibrou o tim. Segunda parte, eu peço, fecho o olho, ele fechou. Calibrando, eu falo, vou contar de 1 a 3, está cola no seu olho. Quando eu disser 3, você tenta abrir o olho, mantém ele fechado, está bem colado. 1, isso, mais colado. 2, bem mais colado. E quando eu digo 3, eu não dou tempo para ele tentar. Eu digo, 3, durma. Ou, se quiser, nem fala o 3. Você fala 2, durma. Depois, na hora que era para falar o 3, que ele pensa, você fala só o durma. Deu para entender? Valeu. Palmas para ele. O... Transformacional! Quem quer vir aqui? Quem quiser pode vir. Chega aí, filma. Eu acho que vai ser legal explicar o handshake com ela, para dar uma explicação mais legal para vocês. O handshake, ela é uma sugestão muito permissiva, muito tranquila. Ela é uma boa de fazer na clínica também. O handshake, ele se trata de você pegar a mão da pessoa, colocar assim em cima da cabeça e fazer a mão chegar na cabeça e, quando tocar a cabeça, ele fecha o olho e relaxa. E é isso. Então, não tem muito segredo. E essa é uma indução que não tem como dar errado. Por que ela não tem como dar errado? Por que eu preferi fazer com a Flávia? Porque a Flávia, você já viu que ela engaja bem. Então, fazer com ela uma indução que praticamente não tem como dar errado, é legal para vocês verem como a Flávia reage. Por que essa indução, ela praticamente não tem como dar errado? Porque é um processo extremamente ativo e eu não preciso nem falar, durma. Se eu quiser, eu posso falar, eu tenho muito tempo a falar, fecha os olhos e relaxa. Como assim? Vou fazer com ela aqui para vocês verem. Doutro, eu tenho que calibrar a comunicação. O que eu vou fazer? Eu presto atenção. Se ela está reagindo mais à mão chegar perto, eu falo mais à mão. Se ela reage mais ao olho, eu falo mais do olho. Eu vejo que ela reage mais. Vamos passar para esse hipnose bem profundo? Vamos. Pega aqui assim na minha mão. Dá uma olhada aqui para a sua mão. Olha o ponto fixo na sua mão. Olha esse ponto. Isso concentra nele muito bem. E olha que a partir de agora, a sua mão começa a querer ser atraída para a sua cabeça. Os seus olhos começam a pesar. Como se tivesse um ímã mais forte. Vai sentindo esse ímã ficando mais forte, sendo atraída, seus olhos pesando. Sente o olho ficando mais pesado. Duas vezes mais pesado o olho. Como aquele dia que você podia dormir até mais tarde. Vai acompanhando, chega mais perto. O ímã ficando mais perto, mais perto, mais perto. Durma mais e mais relaxado. Mais e mais profundo. Mais e mais e mais relaxado. Isso. Muito bem. Muito bem. Peça firme no chão. Um, dois, três. Olhos abertos. Sentindo bem. Disposta. Palmas para ela. O... Transformacional. Agora eu vou explicar o que pode acontecer. Porque essa aqui praticamente não tem como dar errado. Por quê? Imagina isso. Eu deixei a mão da pessoa aqui. Ela está com o globo ocular para cima. O olho, uma hora, vai começar a cansar. Seja por dançar o globo ocular. E aqui, eu vou falando. Imagine que tem um ímã atraindo a sua mão. Imagine esse ímã trazendo a sua mão. E o olho vai pesando. E se a pessoa estiver demorando demais, você pode dar um toquinho aqui assim. Isso. Imagina que o ímã está vindo. Mais e mais. Sua pisa. Seus olhos começam a pesar. Sua mão. Isso. Mais e mais. E quando tocar... Vamos supor que ele para aqui e empala. Os pontos. Só para vocês entenderem. Vamos supor que ele para. Eu vou falando do olho e tal. E eu chego à mão e falo. Fecha os olhos e relaxa. Perceberam? Mas... Mas... É. Mas perceberam aqui? Valeu, Flávio. Agora. Gostaram do exercício? Você pega... Olha, tem gente... Só para dar um exemplo aqui. Que muita gente acaba confundindo. Quem acha que o segredo desse negócio é sair desesperado e pegar a mão da pessoa. Louco. Tem gente que acha que o segredo é esse aqui, olha. Olha aqui, passou a mão. Não é... Não é correr. Eu posso fazer tranquilo. Eu posso, inclusive, fazer isso. Pega aqui na minha mão. Dá uma olhada aqui para a sua mão. Não tem problema mesmo se eu pegar a mão dela. O segredo está na calibragem da comunicação. Tem gente que acha que o segredo está em enganar na hora de pegar a mão. Aqui, outra coisa. É, porque tem aquele... Falsa perda de mão de Bender, né? É, basicamente. É essa função mental. Você vai levar a mão, levar a outra. Mas é isso que eu gosto, cara. Quando a pessoa pensa que está na só confusão mental, cara, eu estou... Isso aqui seria mais fácil eu pegar a mão dela e falar, durma direto, do que fazer esse negócio doido. Eu não precisava de... Agora, se eu quero fazer... Porque eu durma direto, é confusão mental total. O cara está vendo, espera o que eu vou fazer. Já fiz. Então, se eu vou usar o falso aperto de mão de Bender, inclusive, essa técnica, o falso aperto de mão, basicamente, o handshake, por isso, aperto de mão, handshake em inglês. Só que eu não me preocupo com o que eu percebi, fazendo isso várias e várias vezes. O segredo não estava em fingir que eu apertei o braço e correr para fazer isso. O segredo estava muito mais no ponto de... Calma, eu posso até começar aqui direto. Entenderam? Muito mais nessa calibragem do que só na confusão. Por quê? Porque se fosse só a confusão, logo em seguida, aqui, eu não precisava desse negócio lento. Eu já podia ir direto. Eu já podia pegar aqui, um, dois, três e já... Vamos supor. Beleza? Mas pode ficar a critério. Se para você é importante fingir que vai apertar a mão e pedir para ela olhar aqui, faça isso. Palmas para ela mais uma vez. Obrigada. Obrigada.